Gente, há muito tempo eu vinha em busca de profissionais, né, que pudessem me ajudar com o meu problema Então eu fui atendida pelo Dr. Geraldo Ele me acolheu de uma forma que nenhum profissional em 27 anos me acolheu E tô muito feliz me sentindo realizada Com um sorriso lindo que eu nunca, nunca, nunca imaginei ter Um sorriso super natural, confortável, pra poder mastigar Obrigada por tudo, mano, essa doutoria Obrigada